Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jorginho abrindo o placar em Santa Tereza Bola nas costas do Éder Primeira vez que o Éder falhou na partida Foi o suficiente para Jorginho abrir o marcador Sendo a bola o João Jute Gol Do Jaraguá Para fazer o primeiro gol da progação Era tudo o que precisava A equipe do Jaraguá Richard De canhota Coloca a bola no fundo do gol Richard Escanteio decisivo O levantamento do segundo pau Vai terminar Vai terminar É fim de jogo em Santa Tereza